Caleb que chega do outro lado, mais um merda dos Gardenaus, só louco Bob Boladão, segue, mais uns Gardenaus Compartilha aí que isso aqui é o merda do inconsciente Compartilha, leões, leões, porque tá na gravação Só os Gardenaus, as Gardenaus Vai segurando Desculpa mãe pelo desgosto de me ver aqui dentro Só de ver a senhora chorando Eu já tô sofrendo, o sofrimento há de dentro É mó bagulho doido Nessa selva de pedra é um correndo Pelo outro eu me sujeitei ao crime E não ouvi seus conselhos Bancava o durão e agora eu pago o preço Dá um abraço na minha filha e diz pra ela que eu tô bem Papai já vai voltar saudades de você neném E aquelas que me dizia era fiel de fechar Me abandonou aqui dentro Mas tudo vai melhorar quando eu sair do sofrimento Mãe não vai ter mais desgosto Eu vou atrás de um trampo pra ter um troco no bolso Tipos que me viraram as costas Eu mando um forte abraço Eu vou voltar firmão E amizade é um caralho Eu vou voltar firmão Desculpa mãe pelo desgosto De me ver aqui dentro Só de ver a senhora chorando Eu já tô sofrendo O sofrimento aqui dentro É mó bagulho doido Nessa selva de pedra é um correndo pelo outro Nessa selva de pedra Liberdade pra todos já Tá ligado Vai segurando Vamos lançar uma nova aí Os outros compartilhar Curtindo Compartilhar com vontade Saber que é a medra inconsciente Vou valorizar quem costuma me procurar E quando me achar vai ver eu na panameira Se o tempo é minha ilusão então deixa rolar Sou arroz de festa e hoje é sexta Vou valorizar quem costuma me procurar E quando me achar vai ver eu na panameira Se o tempo é minha ilusão então deixa rolar Sou arroz de festa e hoje é sexta Sexta-feira É bailão que fala, né? Com certeza É onde cê vê o menor levantando a meia meia Tô de olho naquela leua que tá solteira Porque mulher casada é chave de cadeia Vai tudo na vida tem um limite Mas acho que pra mim não teve não Um papel branco, uma caneta, bico Busquei trabalhando, fiz mais um som Que nem diz o Chaves, não se irrite Porque a inveja que não pisava Não, não tá enxergando Parece que é mil Porque quem tá vindo ali é o Bob e Buladão É o Bob e Buladão O leão vai Vou valorizar quem costuma me procurar E quando me achar vai ver eu na panameira Se o tempo é minha ilusão então deixa rolar Sou arroz de festa e hoje é sexta Fazer uma parceria Só Gardenão Tamo juntão, compartilha Pega essa nova aí, aí moda Pode copiar Pode copiar Não dá, não dá, não dá É os Gardenão Quem seria de nós sem vocês? Plágio Se não fosse vocês moda Não existia nós, carai Vai segurando Tchau 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 Tchau